MÚSICA 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 Pra me fotografar Aprendi nos livros pra onde usar Um certo ar cruel De quem sabe o que quer Tenho tudo ensaiado pra te impressionar Luz do fim de tarde E meu rosto encontra a luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Eu jogo um charme, alguém nem vê Nada acontece Não sei porquê Se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei? Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula, a fórmula do amor Não tem chance, alguém entende o que acontece Não sei porquê, só não perdi nenhum detalhe Mas eu só criei Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula, a fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas você me persegue por todos os lugares Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua bolha, te falo bobagem O que é isso? 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 É isso? Eu, 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 eu... O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Eu penso de onde choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê A noite muito longa eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo do perigo Lágrimas de chuva molham vidro da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida pelo menos nesse instante? Eu vou contar as horas Quem sabe o fim da história De mil e uma noites, um suspenso no meu quarto Eu vou contar as horas Quem sabe o fim da história De mil e uma noites, um suspenso no meu quarto De mil e uma noites, um suspenso no meu quarto De mil e uma noites, um suspenso no meu quarto Lágrimas de chuva molham vidro da janela, mas ninguém me vê O mundo é muito injusto, um suspenso no meu quarto O mundo é muito injusto, eu tô plantando os meus problemas que eu quero esquecer Será que existe alguém ou algum motivo importante Que justifique a vida pelo menos nesse instante? Eu vou contando as horas E fico ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites, um suspenso no meu quarto De mil e uma noites, um suspenso no meu quarto Eu vou contar as horas E fico ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites, um suspenso no meu quarto De mil e uma noites, um suspenso no meu quarto Eu vou contar as horas E fico ouvindo o passo Quem sabe o fim da história De mil e uma noites, um suspenso no meu quarto De mil e uma noites, um suspenso no meu quarto Muitas estrelas de outro lugar Estou a seu lado na rua tentando me achar Em cada espina quebrada quero te encontrar Milhares de olhos e poucas, eu sei o que está E que esses espelhos faróis só fazem o de mim Você está por perto e eu não sei onde ir Eu sinto seu perfume e você nesse veneno Sai amor desse ser lindo, vem dançar Vem se perder e achar, vem se duvidar Vem se aquecer e malar e deixar morar Vem se perder e achar, vem dançar Vem se perder, me achar Vem se iluminar Vem se aquecer, me amar Vem deixar rolar Vem se perder, me achar Vem se iluminar Vem se aquecer, me amar Vem deixar rolar Vem se perder, me achar 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 Obrigado.